Atenção você trabalhador que precisa fazer inscrição do CPF para declarar o imposto de renda. A agência dos Correios aqui em Três Lagos está emitindo documento e realizando a regularização cadastral. A repórter Kelly Martins traz mais detalhes. Acompanhe. Com o início do prazo para declarar o imposto de renda 2021, muitos contribuintes precisam correr para tirar o CPF de seus dependentes. Desde 2019 o documento passou a ser obrigatório. O que muita gente não sabe é que é possível tirar o CPF nas agências dos Correios. Em Três Lagos é possível obter a inscrição do documento e o número é entregue na mesma hora. Além da inscrição nos Correios, para quem não tem o documento ainda é possível fazer regularização cadastral e alterar dados como a data de nascimento, o número do título, eleitoral, endereço, o nome da mãe. Só no último ano foram realizadas pela rede de atendimento dos Correios mais de três milhões de inscrições ao cadastro. O superintendente dos Correios em Mato Grosso do Sul explica que para conseguir o CPF a pessoa deve ir a uma agência dos Correios com a carteira de identidade ou certidão de nascimento que comprove a naturalidade. É preciso pagar uma taxa no valor de sete reais. Basta ir a uma de nossas agências com um documento, com foto, que a gente faz a inscrição para você. O número sai na hora e o valor é sete reais. Se você já tem o CPF válido, mas precisa alterar alguma informação como o nome da mãe, endereço, título de eleitor, entre outras informações, basta ir com esse CPF nos Correios e um documento de identificação válido que a gente faz essa alteração para você. O valor também é sete reais. E pode ficar tranquilo. Nós ajustamos nosso processo de atendimento, reforçamos os procedimentos de limpeza, tudo de acordo com as recomendações das autoridades de saúde para evitar a contagem com o coronavírus. Nós estamos preparados para te atender. O CPF é utilizado para identificar o cidadão na Receita Federal. Não é obrigatório portar o cartão, mas o número do cadastro é exigido em várias situações, principalmente em operações financeiras, como abertura de contas em bancos. Com o CPF regular, o contribuinte fica impedido de abrir ou movimentar uma conta bancária, tirar passaporte, realizar compra e venda de imóveis e adquirir um financiamento.